São Jorge recebeu nos últimos dias do passado mês de setembro a Semana Europeia do Desporto. Foram várias as iniciativas que marcaram esta data. Vítor Soares, coordenador do Serviço de Desporto da Ilha de São Jorge, esteve presente na Escola Básica Integrada do Topo e contou uma vez mais com os ações ativos organizado pela Direção Regional do Desporto. Este ano calcula-se que 20% da população ativa de São Jorge participou nestas iniciativas. Nós aqui em São Jorge começámos com imensas atividades desde sábado passado e calculamos que vamos ter cerca de 20% da população de São Jorge em atividade física, o que é excepcional. A atividade física e o desporto são cada vez mais importantes para uma vida saudável. O programa Açores Ativos Assim o Diz, portanto é um programa promovido pela Direção Regional do Desporto em que convida toda a população dos Açores a fazer atividade física, como é óbvio, é extremamente importante nos dias de hoje que possamos fazer alguma atividade física. A todos os atletas, atividades e clubes que iniciam a época desportiva nestes dias, ficou também o desejo do coordenador do Serviço do Desporto da Ilha de São Jorge de uma boa época desportiva. Desejo a todos os clubes e a todas as atividades que vão se iniciar agora, nomeadamente a parte da competição, que tem um ano desportivo de 2023-2024 com muitos sucessos e que tudo corra bem durante toda esta próxima época que está a começar. Os Açores Ativos na Escola Básica Integrada do Topo Açores Ativos na Escola Básica Integrada do Topo